Vou pedir pra São João, Cosme e Damião, pra nos ajudar Quero um apito de engenho de flores, chamando pra trabalhar Quero um apito de engenho de flores, chamando pra trabalhar E aluminou toda a teima, e aluminou toda a teima Eu vi fortaleza parar, eu vi fortaleza parar Agora que eu quero ver esse coro de gente é pra queimar Agora que eu quero ver esse coro de gente é pra queimar E aluminou toda a teima, e aluminou toda a teima Eu vi fortaleza parar, eu vi fortaleza parar E agora que eu quero ver esse coro de gente é pra queimar Agora que eu quero ver esse coro de gente é pra queimar Vou pedir pra São João, Cosme e Damião, pra nos ajudar La 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 la, vou pedir pra São João, Cosme e Damião, pra nos ajudar Quero um apito de engenho de flores, chamando pra trabalhar Quero um apito de engenho de flores, chamando pra trabalhar Quero um apito de engenho de flores, chamando pra trabalhar Quero um apito de engenho de flores, chamando pra trabalhar Obrigado.